Fala galera, beleza? Aqui é o DDT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com Clash Royale E velho, hoje vamos estar aqui, eu primeiramente estou na minha conta aqui, secundária E cara, hoje, mano, eu estou muito feliz, por que galera? O que aconteceu? Mano, esses dias eu estou com muita sorte Galera, olha só o que eu tenho aqui na minha segunda conta Lembrando que essa segunda conta aqui eu não tinha nada Eu não tinha nada aqui nessa segunda conta Olha só o que eu ganhei ontem e o de hoje, galera Olha só, mano, eu ganhei o dragãozinho ontem e o mago elétrico hoje Cara, eu fui muito sortudo O dragão foi no baú da coroa e o mago elétrico foi hoje no baú do clã E cara, não foi só isso não, galera, não foi só isso É... não ganhei só duas cartas lendárias hoje e ontem Hoje eu só ganhei uma carta lendária e beleza Eu só ganhei o mago elétrico e ontem eu ganhei o dragãozinho aqui, velho Nessa conta aqui, agora eu só tenho essas duas lendárias Mano, isso aqui pelo menos está muito bom E beleza, galera, a gente vai estar na minha conta principal agora Para me mostrar o que eu ganhei Galera, eu infelizmente não estou conseguindo entrar na minha segunda conta Mas tudo bem, galera Eu acho que dá para me mostrar aqui para vocês Mano, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o clã que eu estou É aqui, esse clã aqui Vamos lá em clã, e galera Vocês não vão acreditar no que eu ganhei no baú da coroa de ontem Eu fui abrir o baú Aqui está eu Tá, e galera, cheguei na Arena 10 Na verdade não fui eu que cheguei Foi um amigo que me ajudou a chegar Então eu agradeço muito a ele Ficou faltando um pouquinho para ele chegar Ele acabou chegando aí para mim E galera Primeiro eu fui abrir o baú da coroa Tá, abri Veio uma carta lendária Eu fui na minha segunda conta Fui abrir o baú da... É, completei o baú da coroa Veio o dragãozinho E a primeira carta que eu ganhei Foi O Mega Cavaleiro Esse aqui não é o deck que eu estou usando Mas é só um deck que eu estava querendo criar aí para gravar Mas não deu muito certo E... Mas eu acabei ganhando o Mega Cavaleiro, cara E... Mas não é esse deck aqui não, galera Se eu conseguir entrar na minha conta aqui Outro dia A gente vai... Vai dar uma gravada aí Em decks Então, galera O... A gente está tendo um... Na minha conta primária tem um... Princesa Mineiro Spark É... Lenhador E o Mega Cavaleiro E nessa conta aqui Estou com o dragãozinho E... O Mago Elétrico Beleza? Vamos estar jogando aqui com esse deck Aqui no Batalha em Dupla Vamos lá Partida rápida mesmo Porque... Eu sou desse Eu gosto de partida rápida E beleza E vamos lá Vamos lá Infelizmente eu não consegui mostrar para vocês No meu deck É... Lá na minha conta principal, galera Infelizmente E... Se vocês gostarem do meu canal Já vai se inscrevendo aí Já vai deixando seu like E é isso Divulguem com seus amigos, beleza? E... Beleza Vamos lá Beleza, galera Estão jogando aqui na Arena Lendária O Disket Nossa, galera Demorou tanto Ah, não Olha isso, galera Tá tudo travado Tá tudo cagado já Já vão perder Por causa que demorou demais Para carregar E já começou o jogo Travando tudo Para quem conhece, galera Meu canal trava... Oh, meu canal não O jogo trava pra caramba No emulador Então eu preciso comprar Imediatamente Um computador novo Porque Isso daqui Não está ajudando Em nada Vamos lá Partida rápida De novo Vamos lá Espero que não demore 81 Não, galera Vai travar Acho que não vai dar Para mim jogar Hoje não Com vocês Gravar aqui Para vocês Mas pelo menos Eu já mostrei Qual foi as cartas Que eu ganhei Pelo menos isso Pelo menos foi isso Que eu queria mostrar Para vocês Beleza Estamos aqui na Arena 7 Olha isso Olha isso, galera Demora 70 mil anos Para carregar uma carta E já levou a torre Porque Travou tudo Tá Pelo menos Agora dá para jogar Beleza Exército ali Na frente Vai Mago Mata Não Matou Levou a torre Porque Demorou demais Para carregar As cartas Galera Não recomendo Você jogar Em computador ruim Em algum emulador ruim Mandar Mago Elétrico Mano Para que o cara Mandou fúria ali Eu só quero entender isso Não Não mata Não Não mata Não Não mata Não Boa Aí, galera Demora muito Mago Elétrico Só vai dar Um pipoco ali Beleza Chegou na torre Pelo menos isso Vou mandar flecha ali Já levou na torre dele Pelo menos isso Isso está ótimo Eu não sei porque Eu mandei flecha Eu pensei que ele ia mandar É Servos Mas ele não tinha Horda de servos Mas ele não tinha, parece A impressão que dá é essa Será que meu amigo Desistiu da partida? Ah não, galera Meu amigo Desistiu da partida Ah não Pelo amor de Deus Já desisto também O cara desiste No meio da partida É Vou deixar, galera O cara desiste Ou desistiu Ele caiu Ah não Ele ainda está Não Acho que ele caiu Da partida mesmo Bora mais um, então Meu cachorro está fazendo barulho Ali embaixo da cama Vamos lá Jogar a última aqui Porque o negócio Está complicado Para jogar aqui E beleza Vamos lá Eu só gravei esse vídeo Para o canal Não estar parado Nossa, cara Beleza Então Lembrando que minhas cartas Estão muito mal Pada, galera Estão muito ruim Minhas cartas Beleza Será que dá para chegar Na torre? Sei não Sei não Travou de novo Galera Pelo amor de Deus Não vai dar para chegar Nem triscar Na torre do cara Um monte de coisa Que ele me mandou Beleza O cara mandou a peca aqui Mandar o mago aqui atrás Não recomendo você mandar Atrás da peca Não sei porque eu mandei Tinha que ser um pouquinho Mais atrás Dragãozinho aqui Espero que ele não tenha flecha Ih, meu amigo Se deu mal Meu amigo Se deu muito mal Acho que não vai dar Para chegar na torre não É, o cara vai começar A mandar um monte de coisa Na frente da peca É, galera Está difícil chegar Na torre do cara Ih, se for Não foi espalhado Foi espalhado Vai, peca Aparece 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 Beleza Eu acho que ele não vai Deixar a gente chegar Na torre dele Porque ele tem Sabia que ele ia mandar isso Pelo menos ele já matou ele E mata o Mago Acredito que não matou o mago Galera Caramba Vai, mago Beleza Chegou na torre Pelo menos Meu Deus Está difícil, galera Está difícil E travou de novo Pelo amor de Deus Mago elétrico aqui E o mago Aqui atrás Beleza O cara já mandou Corredor ali do outro lado Já vão dar muito dano Na torre dele E beleza Então Ele está bem na vantagem Agora Mano, a gente tem que jogar Tudo agora Calma Meu Deus do céu Agora Ixi E agora, galera Ah, dá para defender sim Dá para defender Meu Deus do céu E agora E é aquele lado ali Não dá não Vai, servo Vai, servo Boa, boa Defende, defende Ótimo Mandar o dragãozinho Aqui do outro lado Ele vai conseguir defender Porque ele Gastou muito pouco elixir Caramba, galera Está difícil aqui, hein, mano Beleza Vamos lá Vai, maga elétrica Vai, maga elétrica Vai, empurra todo mundo Vai, vai, vai Isso, isso Beleza Vai, vai, vai Chega na torre Bora ganhar pelo menos uma Pelo menos uma Pelo menos uma Boa Ganhamos, ganhamos Pelo menos uma A gente ganhou, galera As outras partidas Ele não conseguiu Não é desculpa, galera Porque está travando muito Não tem como jogar Aí eu já desisto Logo a outra partida Não tinha como defender O cara já desistiu de vez E... Deixa eu ver Batalha 1x1 É, vou tentar completar Essas missões Meu ciclo de baú Chega no baú super mágico E o mágico, galera Então eu já vou G mais daqui Para mim É... Ver se Vem alguma coisa boa Não vai vir nada Com certeza Mas eu quero que Chega logo meu baú Para ele estar abrindo Aqui ao vivo Beleza Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não esqueça o favorito Comente E se vocês quiserem mais vídeo Aqui no canal De Clash Royale Não se esquece do like Beleza Divulguem com seus amigos E é isso O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui